Música Muito bem-vindos ao nosso Armarinho da Arte. Uma alegria novamente começar no seu programa. Como sempre, com muitas novidades para você. E claro que também curtindo do jeito que vocês estão interagindo nas redes sociais. Ao longo do dia, a gente se sente acompanhado, porque vários de vocês mandam abraços. Querem saber, já logo que acabou o programa, o que vai acontecer no dia seguinte. A gente está amando realmente poder fazer um pouquinho de arte com você. E claro que você tem a possibilidade de entrar em contato com a gente. Já mesmo agora, fala o que você quer ver. Se você quer, de repente, sugerir alguma técnica que a gente ainda não tem mostrado, e que são várias, pouco a pouco vamos ir pesquisando e te mostrando. Você pode fazer ali nas redes sociais. Estamos na nossa página oficial no Facebook. Aparece ali agora, Armarinho da Arte. Você consegue não somente curtir, senão acompanhar. E vamos mandar um abraço grande para o pessoal que está já, já ligadinho no Facebook. A Bernadette Torres está ali já curtindo. Fiz um artesanato e colocou ali no blog para a gente já assistir. Muito obrigada, então, por compartilhar a tua arte. A Silvana Mariano também curtiu a nossa página, está ali ligadinha. A Daniele Paes, a Jéssica Digo, o Kel Souza, que estão falando aqui os nomes para não esquecer. A Noemia Freire também está com a gente. A Carmen Schmidt e muitas outras pessoas que ao longo do programa vamos estar dando um abraço. E quero também cumprimentar duas colegas de trabalho que sempre que podem dar uma paradinha para espiar o que a gente está fazendo aqui no Armarinho. A Angélica e a Clotilde, duas colegas muito queridas. Manda um abraço grande para elas também. E já deixa eu te contar, então, o que a gente vai estar fazendo no programa de hoje. Trouxemos um pouquinho de pintura para você ver. Quem sabe você coloca uma foto daquelas, das suas fotos preferidas nesse quadrinho, nessa moldura aqui que a gente pintou. Fizemos um porta-retrato, mas você pode, de repente, fazer um quadro maior e até pendurar ali na sala da tua casa, no dormitório, né? Então, quero já te convidar para você começar a tomar uma anotação ali da lista de materiais. Veja só o que vamos precisar para essa técnica. Para fazer uma pátina em madeira, que seria a nossa técnica, vamos precisar um porta-retrato de madeira, resina decorativa, um pincel médio, tinta PVA marrom, tinta PVA branca, um pote com água e cola universal. Também vamos precisar de vela e lixa. Então, eu já te convido para que venha comigo aqui, eu já encapei minha mesa para não fazer sujeira aqui no nosso cenário e te mostrar todos os passos que são várias dicas que quero ir mostrando para vocês, porque quem sabe hoje, por exemplo, eu falei, ah, mas todo mundo que assiste o armarinho já mais ou menos entende de pintura e tal. Mas tinha uma colega que falou, ah, eu não entendo nada, quero aprender de zero. Então, para os nossos amigos, olha, meu quadrinho aqui caiu, vou passar para cá. Para os nossos amigos que por primeira vez estão assistindo o programa ou estão pintando e quem sabe querem aprender mais algumas dicas, a gente vai passar várias coisinhas que na hora da nossa produção eu fui descobrindo e pensei, olha, isso foi bacana da gente falar. Porque às vezes acontece, por exemplo, como aconteceu comigo. Eu tive uma doação de vários desses porta-retratos, uma colega muito querida aqui da Novo Tempo me deu um monte e falou, Karina, faz alguma coisa com esses porta-retratos. Então, aí o que aconteceu? Quando eu abri, eu vi que eles tinham, ó, se você ver aqui, eles estão abertos, né? Então, a gente pensa, ah, e agora o que eu faço? Porque como que eu vou pintar e o efeito dele vai ficar feio, né? Mas, olha, eu vou te dar uma dica para você fazer ali em casa que eu tenho certeza, seja um porta-retrato, seja uma caixa de madeira, uma bandeja, muitas dessas peças de madeira que a gente compra por aí, às vezes podem ter alguma imperfeição, podem ter alguma rachadura como essa que tem aqui e tal. Então, por isso eu já vou te passar uma dica. Eu sei, um tempo atrás, quando eu pintava num ateliê aqui pertinho da Novo Tempo, tinha uma pasta aqui específica para madeira. Então, a gente consegue aqueles furinhos ou imperfeições da madeira, a gente consegue cobrir. Eu realmente já não tenho mais, porque faz muitos anos que trabalhava também com tinta, com madeira e tal. Mas, então, eu pensei, ah, gente, tem que ter alguma coisa que possamos adaptar e fazer aqui, arrumar, né, o nosso quadrinho. Então, eu pensei no rejunte acrílico, que dias atrás eu usei para outra técnica, que eu pensei, ah, isso tem que dar certo. E olha só, eu testei primeiro e realmente ele dá certo. Então, eu peguei uma espátula de plástico e vou mostrar aqui para vocês. Quero que você veja. Olha, eu vou apertar ele aqui. Não estou enxergando muito bem, mas agora sim, ok. Ali, ó, eu vou limpando o excesso dele. E aqui, por exemplo, faltou um pedazinho? Então, a gente aperta desse jeito aqui. Tá? Vou deixar aqui na mesa para você ver, tá? Não sei se vão pegar de cima. Isso, está ótimo. Ok? Então, veja, ele já ficou certinho aqui. Né? E aí, o que a gente faz? Agora, eu vou deixar secar um pouquinho. Tá? Eu vou tampar aqui a caixinha do potinho, né? Do rejunte, para ele não secar e eu poder usar mais vezes. Eu deixo no cantinho, então, da minha mesa. E depois, o que a gente vai passar, esse, por exemplo, que eu já trouxe aqui, vou pegar uma lixa e eu dou uma lixadinha. Como o rejunte, ele é um pouco áspero, né? Acho que você fala assim também, né? Então, aí, a gente vai tirar um pouquinho dessa porosidade. Essa lixa que eu estou usando aqui, ela é o número 150. Muitas vezes, em lojas de material de construção e tal, você consegue, compra o rolinho, né? Então, ou também tem... Eu compro muita lixa no próprio ateliê de pintura, lugares assim que a gente faz esse tipo de trabalho, né? Então, compra uma lixinha, vai, só pega um pedazinho. Olha, eu peguei um pedaço bem pequenininho também. Então, aí me ajuda para que na hora de eu poder lixar as peças, não precise também jogar muito material fora. Então, uma vez que a gente tem já nosso porta-retrato, eu já emendei aqui as partes, né? Que ele estava meio quebradinho e tal, já deixei ele bem lisinho, porque como é de madeira, às vezes, a madeira fica um pouquinho mais... Não fica tão lisa como o MDF, né? Mas o resultado também é muito bom. Então, eu vou tirar, se tiver alguma... Alguma coisinha que possa até me machucar, né? E aí, eu vou começar a pintar. Os fiapos estão me dizendo aqui, quando ficam aqueles fiapos de madeira. Então, a gente quer tirar para não poder depois dizer que machuquei por causa da madeira, né? Olha só, eu trouxe esse, eu vou deixar por aqui pertinho. A gente vai, então, pintar o nosso quadrinho, nossa primeira moldura, de marrom. Eu escolhi um PVA marrom escuro, tá? E vou passar, pelo menos, umas duas de mãos. Vou pegar esse aqui, já está mais ou menos pronto. Eu, como sempre, pego a tinta, coloco, já seja numa bandejinha de sopor, num azulejo velho, já faz tempo que eu pintava no azulejo. E sei que quem pinta muito faz pintura em madeira, também, de vez em quando, usa. Então, a gente põe num cantinho aqui. E à medida que eu vou precisando mais, eu vou colocando mais também. Tá? Aí, depois, para ela não secar, vou tampar e depois, se preciso, coloco mais. Eu já peguei um pincel. Os pincéis que são de pelo mais macio, a gente sempre precisa hidratar, né? Sempre tem um potinho com água ali pertinho. Eu tiro o excesso numa esponjinha. Eu vou aproveitar esse que ficou aqui também. Ok. E começo a pintar já o meu quadrinho, né? Eu tirei a parte de trás, vocês viram que ele já vem, né, com uma madeirinha para colocar a foto. Eu já tirei para poder pintar à vontade. E vou pintar, também vou pintar a parte de trás. Vou pintar aqui nos cantinhos. Olha. Tá bom? Aqui dentro. E vou vendo como vai cobrindo. Quando a gente trabalha com tinta PVA, precisamos sempre deixar secar a tinta entre uma de mão e outra. Porque como ela é latex, que a gente chama, quando eu passo em cima de uma tinta que ainda está umedecida, ele começa a fazer uma sujeirinha e a sair a tinta, né? Então, aí é bom sempre deixar secar entre uma de mão e outra. Eu vou ficar atenta de que realmente não falte nenhum pedaço. E aí, depois que eu já passei em toda a moldura uma ou duas de mãos, quando a tinta é escura, por exemplo, se o marrom é uma tinta boa, né, e passa, você vê que ele cobre perfeitamente, então não precisa uma segunda de mão, viu? Mas nesse caso, eu até preferi, porque eu gosto, depois da penúltima camada de tinta, eu dou uma lixada com uma lixa mais fina, uma lixa número 400, que ela é bem fininha e é boa para fazer acabamento. Essa é uma dica que eu te passo. Eu não coloquei na lista de materiais, mas é uma dica que geralmente sempre vai ser, geralmente, digo quando a gente está pintando, né, com latex, é uma boa dica. Então, vou deixar ele por aqui, vou ir terminando já essa nossa pintura marrom para depois já fazer, tirar ele um pouquinho aqui, para a gente já fazer nossa arte e vamos fazer uma pátina, o que eu falava, é uma forma de gastar a madeira, né, dar aquele aspecto de envelhecimento. Então, tem vários estilos, vários tipos de pátina que você consegue fazer, mas hoje eu vou te ensinar uma bem fácil, eu gosto muito dessa pátina com vela. Só que a gente não vai fazer em toda a peça, vamos fazer só nos cantinhos, porque o que eu quero é que apareça só nas bordas do meu retrato. Então, agora, eu já vou deixar secar aqui, para que depois do intervalo, eu já te mostro como terminar esse quadrinho e fazer toda a nossa arte aqui, de uma linda moldura com resina. Vamos a fazer um breve intervalo, já já a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri